Olá, galera! Aqui é a Rê, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! E mais um belo dia aqui na cidade de Sakura School Simulator. E quem aí já tá cansado desses restaurantes que tem aqui, galera? Aqui nesses restaurantes não tem umas comidas diferenciadas, né? Às vezes eu sinto falta de uma pizza estilo americana, de um hamburgão. Pois é, meu povo! Abriu um novo restaurante aqui na cidade de Sakura, no maior estilo americano. Aliás, eu já vou deixando de palavra secreta, americano, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem americano vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou americano? Então, bora pro game! Galera, eu vou escolher uma roupa aqui, bem topzera pra gente ir no restaurante, né? Que seja um pouco americanizado. O que seria um pouco americanizado? De repente, uma calça jeans? Acho que uma calça jeans, né? Vamos ver o que a gente acha aqui de roupa maneira pra gente conhecer esse novo restaurante topzera. E tão falando que todo mundo da escola tá indo pra lá, que é muito top mesmo. Então, tô muito, muito ansiosa pra ir. Galera, fica aí até o final. Acho que eu gostei dessa. Vou trocar só a cor. Fica aí até o final pra vocês também saberem aonde é e como fazer pra chegar lá, beleza? Vou trocar aqui a cor, galera. Vou trocar aqui a cor, ó. E eu vou colocar a calça como se fosse jeans. Deixa eu ver se essa cor é a da calça. É, ai, gostei. E vou colocar a blusa diferenciada também. Hum, não sei não. Deixa eu ver se tem uma cor mais tchan. Gostei desse laranja. Gostei. Vou colocar um batonzinho também, galera, porque tem que se maquiar, né? Então, deixa eu colocar aqui um batonzinho. Lips 2. E vamos ver se tem algum acessório maneiro. Vamos ver se tem algum acessório maneiro que seja meio americano. Tipo um boné, né? Acho que um boné. Vamos ver se a gente acha um boné maneiro. Hum, não. Meu Deus, chapéu de mágico. Não, tiara. Headband. Hum, twisted headband. Não dá nem pra ver essa lasqueira cap duck. Hum, boné de pato, gente. Não. Acho que eu vou pôr o boné normal. E vou colocar o boné da cor jeans. Eu acho que vai combinar, né? Ó, deixa eu ver aqui. Acessório. Ai, tem as duas cores. Entendi. Então, esse. E acessório 2. Ah, esse já é o acessório 2. Ô, lasqueira. Agora sim. Acho que combinou. Ficou americanizada, assim, calça jeans, boné, né? Tinha que ser uma camiseta, mas não tem. Mas ficou estilo camiseta. E agora eu vou pegar um carro diferenciado pra gente poder ir nesse novo restaurante. Então, vou fazer como eu sempre faço. Vou na Repair Shop. Pegar um carro emprestado com o meu best. Que o vendedor já virou meu best, né, gente? Levei ele pra Pupari outro dia, pra festa na piscina. Ele já virou meu melhor amigo, esse vendedor, gente. Vamos lá ver se a gente pega um carro bem topzera. Eu acho que eu vou pegar o laranja pra combinar com a minha blusa. Pra gente poder ir nesse novo restaurante que tá babado, galera. Tá babado esse novo restaurante. Vamos lá. Vamos ver aqui. Tchau, amigo. Ah, meu pai. Opa, desculpa, amigo. Ai, desculpa, amigo. Desculpa, desculpa. Eita, Lili. Ah, meu Deus. Vim muito rápido, gente. É difícil controlar. Vamos lá. Tô com o meu carrão, que ele corre muito rapidão. E vamos ver se a gente consegue desvendar o mistério de onde é esse restaurante. E ver se esse restaurante é bom mesmo, né, gente? Se ele tem umas comidas diferenciadas e tudo mais. Eu acho que o restaurante é perto do antigo restaurante. Me falaram que eles abriam... Olha, chegamos. É perto mesmo, galera. É pra fazer... Oh, meu pai. Mas tá tão cheio que não tem vaga na frente. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Deve ser pra fazer competição mesmo, né? Ó, consegui uma vaga aqui, galera. Mas tá cheio, hein? Tá cheio. Tá cheio, sim. Ó, dá uma rezinha. Beleza. Acho que eu estacionei bem. Estacionei bem. Nem arranhei muito carro. Olha só, gente. Tá cheio de carro já aqui nessa lasqueira. Vamos ver aqui. Olha que maneiro. Tá escrito aqui, ó. Karen Jenner. E aqui tá escrito Red Benkel Burger. Tem algum hambúrguer especial nesse restaurante topzera. Vamos subir, então, pra gente ver o que a gente vai achar desse restaurante americano, que é estilo lanchonete, né, gente? Ai, tem a moça aqui. Bom dia. Seja bem-vinda a Karen's Dinner. Nós esperamos que você seja muito bem servida e que goste bastante das nossas comidas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tem já um cardápio. É, gente, um pouco caro, assim, sabe? Mas tudo bem. É, eu posso entrar? Pode. Olha, sinta-se à vontade para escolher uma mesa. É somente a senhora ou são quantas pessoas? É, somente eu. Ah, então fique à vontade. Obrigada. Gente, primeiro eu vou dar uma olhada. Ó, já tem gente mesmo aqui. Nem tá ainda na hora direito do almoço, gente. Olha isso. Já tem bastante gente. Deixa eu ver aqui. Ai, eu gostei dessa mesinha. Deve ser mais uma mesinha para aperitivos e tomar drinks. Porque ela é tipo uma varandinha. Olha, galera. É bem... É... Olha que topzera. É bem fresquinho. A gente consegue ter à vista. E eu achei que eles foram bem ousados, né? Porque eles abriram, ó, do lado daquele outro restaurante ali, gente. Para fazer realmente frente ali ao outro restaurante, gente. Aqui tem tipo uma TV, né? Que deve ser passando as coisas. Olha, Karen Giner. Umas mesas bem legais aqui. Gostei bastante dessa decoração. Olha! A decoração tá muito linda. Com várias plantas. Até o diretor tá aqui. Ele tá com uma namorada, gente. Ó, vamos dar mais uma olhada. O que é que tem por aqui? Será que tem banheiro? Ó, tem uns girassóis aqui. Bem bonito. Gostei. Mais uma mesinha aqui. Bem estilosa. Amei. Ó, tem ali a parte central, né? Que deve ser de onde saem os pedidos e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Ah, bem legal. Você tá precisando de ajuda, senhora? Ah, não. Muito obrigada. Eu tô só dando uma olhada. Porque como o restaurante é novo, né? Eu quis ver como é que é. Quis dar uma olhadinha. Ah, tudo bem. A senhora pode se sentar e escolher o que a senhora deseja. E nós levaremos a comida até você. Ah, muito obrigada. Hum, deixa eu ver onde eu vou sentar. Ah, ali é legal de sentar, né, gente? Será que ela traz pra mim aqui? Ou será que eu como aqui, perto do diretor? Hum, que dúvida. Ah, eu gostei desse aqui. É tipo um bufezinho. Bem legal. Ó, eu gostei. Deixa eu ver o que que eu vou pedir. Eu vou pedir um sanduíche. Porque dizem aqui que eles são famosos pelos sanduíches e hambúrgueres, né? Tava até lá na frente. Burger, sei lá o quê. Então, eu vou pedir um sanduíche. Moça, eu vou querer um sanduíche. Ok. Olha, saiu bem rápido. E parece que é bem gostoso mesmo. Agora, vamos provar, né? Hum, delicioso. Realmente é maravilhoso esse restaurante. Ai, que bom que eu decidi vir, gente. Porque eu tava meio assim com medo, né? Cara. A comida cara. Mas, nossa, tá valendo a pena. Muito, muito, muito gostoso. Que delícia esse sanduíche. Não é à toa que tá todo mundo falando desse restaurante. E que tá todo mundo vindo comer aqui. E olha, gente. Como eu falei. Tá cedo ainda, hein? E já tem bastante gente. Hum, maravilhoso. Uma delícia mesmo. Adorei. Hum, acho que eu vou pedir uma sobremesa. Vou pedir uma sobremesa, né? Porque aqui é muito famoso também por milkshake. Afinal, é americanizado. Então, vou pedir um milkshake. Hum, vamos ver se é bom mesmo esse milkshake, gente. Hum, delicioso. Olha, eles estão de parabéns. Tudo aqui é gostoso. Desde as comidas até a sobremesa. O ambiente é muito gostoso também. É muito bonito. Olha, nunca mais eu vou naquele outro restaurante de Sakura, gente. Agora só venho comer aqui. E eu tenho certeza que vocês também devem estar se perguntando como é que faz pra ter esse restaurante aqui incrível na cidade de Sakura School Simulator. Galera, é muito fácil. É muito simples. É um props. E eu vou ensinar agora pra vocês. Vocês vêm em menu. Aí vocês vêm na quarta opção lá de cima. Props. E aí vocês vêm aqui, ó. Na opção rosinha. Nessa faixa rosinha. Logo antes da estrelinha. Insert by props ID. Vou clicar aqui. E vocês colocam exatamente esse número. 451-674-554-29025. Vou dar o ok. E aí tem aí, ó. Pra gente poder dar os créditos. Karen Diner by Pompone. A Pompone também tem um canal no YouTube. Pompone Pom. E aí se vocês quiserem dar uma olhada, é só ir até o canalzinho dela. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Dá muito trabalho trazer esses próprios topzeras aí pra vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.